Salve, salve galera, eu sou o Cauê Pássaro, estou de paraquedismo aqui da Escola Queda Livre. Vamos conhecer agora a minha próxima vítima, que vai se jogar daqui a pouco aqui. A escola bombando, cheio de gente, que vai se jogar daqui a pouco. Minha próxima vítima aqui é o Célio. E aí, Célio, beleza, brother? Tudo bom? Tranquilão? Tranquilão. Quem que veio com você dessa vez aí, estou ligado que é o segundo salto? Dessa vez trouxe o brother? É, no primeiro salto. Ae, muito prazer, brother. Primeiro salto. A cabeça. A cabeça. E aí, muito prazer. 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 Até o pulso! Tchau, tchau! Nossa, cara, demais! Segunda vez, a adrenalina aumentou, ficou muito louco. E valeu aí pela instrução, obrigado! Valeu, brother! Mandou benzaço! Segura o salto! Valeu, galera! Queda livre! Tchau, tchau!